Outro item técnico bastante importante foi a escolha de uma persiana blackout. Por quê? Sendo um vidraçamento da sacada inteira e o ambiente todo junto, eu não conseguiria mais colocar uma simples tela solar, como a maioria dos apartamentos pede. Aqui precisaria ser um blackout em função de escurecer, de dar o conforto que a cliente precisa para o uso mesmo. E quando ela fala de luminosidade, os seus clientes também precisam de privacidade e o blackout ainda veio com diferencial. O blackout veio com assinatura personalizado, a grande novidade da Amorim, persianas, cortinas e todos.